Confira agora a agenda de eventos pelo Paraná para curtir o fim de semana. Neste mês, Maringá está iluminada com várias ações e eventos de Natal. Carrossel, roda gigante, trajetos na linha encantada, decorações e lindas árvores de Natal para receber turistas nesta época do ano. E neste domingo tem a apresentação especial do musical Natal de Sofia no Ginásio de Esportes do Colégio Objetivo. Para ficar por dentro de todos os eventos que fazem parte desta edição do Maringá Encantada é só acessar o perfil do Instagram da Prefeitura de Maringá. Ainda em clima natalino, neste sábado em Guarapuava tem a apresentação do maior coral infantil do Brasil, o Coral dos Anjos, no Parque do Lago. Uma celebração única que promete aquecer corações e iluminar ainda mais o Natal. Informações no perfil do Instagram da Prefeitura de Guarapuava. E agora uma opção de turismo rural para o domingo. Em Colombo tem a 19ª Caminhada na Natureza, Circuito Capivari. Serão 9 quilômetros de percurso com saída marcada para as 8 horas da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo site ecobooking.com.br.